Olá a todos, bom dia. Eu me chamo José Valentim Bajaston, sou pesquisador titular aqui na Coordenação Espacial do Sul. Eu vim transferido para Santa Maria em 2015 e entrei no INPE por concurso público no concurso de 2012 e entrando no INPE no ano 2013. Mas a minha trajetória no INPE não iniciou assim que eu fiz o concurso, iniciou lá na iniciação científica ainda no ano 2002, 2001, 2002 e 2003. Em 2003 eu entrei para o INPE no mestrado em Geofísica Espacial, depois fiz o doutorado também em Geofísica Espacial, trabalhando com área de luminescência atmosférica e instrumentação para medidas de luminescência, como espectro de imagiadores de temperatura e imagiadores all sky para monitorar ondas de gravidade na região da mesosfera. Trabalhei também durante tanto no mestrado quanto no doutorado, os dois instrumentos que eu trabalhei, eles foram levados para a Antártica e operados na Antártica, inclusive durante a coleta de dados para o meu doutorado, eu fiz uma campanha de observação indo à Antártica e permanecendo durante todo o inverno na estação Comandante Ferraz. Então, ali no doutorado, fui muito produtivo porque além de conhecer um ambiente totalmente diferente, inóspito, tive a oportunidade também de conhecer várias pessoas de outras universidades, de outras áreas, ter experiência de vivenciar o inverno na Antártica, que é bem incomum, principalmente para quem mora no Brasil e mesmo para quem é da região sul, é muito diferente, não é o mesmo frio que se sente aqui na região sul, é um frio diferente, o vento principalmente é muito intenso. E depois do meu doutorado, em 2009, concluindo o doutorado, eu comecei um pós-doutorado no INPE com o CNPq, depois migrei para a FAPESP. Em 2010 e 11, então, eu fiquei com o pós-doutorado, fiz o concurso no INPE e ao mesmo tempo fiz concurso em universidades federais. Passando, então, em dois campos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eu escolhi o campus da cidade de Guarapuava. Fiquei trabalhando por um ano somente naquela cidade, uma cidade bonita, inclusive, e na sequência fui chamado no concurso público do INPE. Então, eu fiquei um ano fora da cidade de São José dos Campos, fora do INPE, depois já retornei ao INPE como pesquisador concursado. Então, de lá para cá, eu fui transferido para Santa Maria com o objetivo de colaborar aqui com as atividades de pesquisas espaciais, principalmente nas observações feitas em São Martinho da Serra, no Observatório Espacial do Sul, e também na questão da colaboração com a China dentro do Programa de Clima Espacial do INPE. Então, aqui em Santa Maria foi instalado com o pós-doc e pós-doutorado Juliano Moro, uma digissonda nessa cooperação Brasil-China para Clima Espacial e um receptor GNSS. Em 2019, antes da pandemia, nós reinstalamos um radar meteórico que fazia mais de cinco anos, muito tempo, que estava desinstalado. Então, com o apoio de técnicos do INPE, de São José dos Campos e de Cachoeira Paulista, o Wagner de Cachoeira Paulista e o Francisco de São José dos Campos, nós reinstalamos todas as antenas do radar meteórico de Santa Maria. Cinco antenas receptoras e uma antena transmissora no mesmo local onde encontre-se a digissonda, que é no campus aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Então, essas são as atividades que eu faço focando mais na parte de instrumentos para alta atmosfera e ionosfera, com pesquisas tanto aqui no sul do Brasil, agora em São Martins da Serra e Santa Maria, e também na Antártica. No último verão, foi feita uma expedição para a Antártica. Foram alguns técnicos do INPE, um pesquisador também, eu não fui naquela ocasião, e um pesquisador canadense. O radar meteórico que operava na Antártica antes do incêndio na estação, em um parênteses, inclusive durante o incêndio da estação em 2012, eu estava presente lá, eu e outros colegas avisamos, inclusive, do incêndio. Bom, passado isso, depois do incêndio, vários instrumentos do INPE ficaram sem operar. Pós-incêndio, eu retornei para a Antártica para retirar todos os equipamentos do INPE que eram possíveis de serem retirados. O radar meteórico não tinha como ser retirado, então permaneceu, porque é um conjunto grande de antenas, maior que o radar meteórico daqui. Então, no ano de 2020, início de 2020, foi revitalizado e está em funcionamento o radar meteórico da Estação Antártica-Comandante Ferraz, que é uma cooperação com os Estados Unidos e Canadá. Dado isso, os instrumentos ópticos que estavam na Antártica estavam deteriorados. Um imageador que ficou lá, que foi instalado em 2014, estava com problema e voltou para o Brasil. Expectativa futura, então, é reativar os experimentos ópticos de luminescência atmosférica na Antártica e dar continuidade às atividades de pesquisa com dados da Antártica e do Observatório Espacial do Sul. Bom, então, essas são as minhas atividades de pesquisa no INPE e também oriento alunos de mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Maria dentro do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia e iniciei uma co-orientação de doutorado na Geofísica Espacial do INPE. No mais, então, é isso. Agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória dentro do INPE e um abraço a todos.